A novela das 8 da noite, transmitida às 6 da tarde. Isso acontece nos lugares afetados por diferentes fusos e pelo horário de verão. Mas a exibição de programas fora da hora normal tem impacto direto no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Por isso, o STJ suspendeu a permissão dada às emissoras de TV para exibir conteúdos sem observar a classificação indicativa. O horário de verão começa em 18 de outubro. Nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, os relógios devem ser adiantados em uma hora. No restante do país, o que muda é a diferença em relação ao horário oficial de Brasília. Quando for 9 horas da noite na capital federal, ainda serão 6 horas da tarde em Rio Branco, no Acre. As emissoras de televisão terão de observar essa diferença para atender à classificação indicativa dos programas. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu uma portaria do Ministério da Justiça que permitiu o descumprimento da classificação durante o horário de verão. Em ofício à Secretaria Nacional de Justiça, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão recorreu ao conceito de economia de escala, afirmando que intervalos comerciais de interesse nacional teriam de ser transmitidos para todo o país em tempo real. A Berte alegou que a adequação demandaria compra de equipamentos e contratação de pessoal, o que seria impossível em regiões menos favorecidas. No entanto, os ministros que avaliaram o caso no STJ entenderam que a permissão contraria os direitos da criança e do adolescente previstos na Constituição Brasileira. O artigo 227 é bem claro no sentido de que é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, em primeiro lugar, a família tem o dever de garantir, mas também a sociedade. Me parece que nós poderíamos situar as empresas de telecomunicação na sociedade e pendendo também para o Estado, porque se trata de uma concessão pública. Então, nós temos um dever duplo das emissoras, como fazendo parte da sociedade, como fazendo parte do Estado. Se os direitos das crianças e do adolescente têm que ser garantidos com prioridade absoluta, é claro que essa prioridade absoluta não pode ser preterida por um interesse meramente comercial. Com a decisão do STJ, o Ministério da Justiça agora sustenta que já houve tempo para as empresas se prepararem. Algumas exceções no sentido de algumas demandas que foram encaminhadas, inclusive a última que ensejou essa ação do Ministério Público, ela veio respaldada por toda a bancada de parlamentares que em tese representam a população local, no sentido de que naquele momento, naquela oportunidade, fosse adiado o cumprimento daquele artigo específico. Se houvesse questões técnicas, já houve tempo suficiente para que elas fossem adequadas. A questão comercial não nos importa. Então, nos importa muito mais o interesse das crianças e dos adolescentes, obviamente, respaldado pelo ECA e pela própria Constituição Federal. Cerca de 26 milhões de crianças e adolescentes moram nas regiões onde não há atraso no relógio durante o horário de verão. Especialistas defendem que esse público ficaria exposto a cenas de sexo e violência se a programação fosse transmitida para todo o país em um só horário. Nesse caso, o desenvolvimento de crianças e adolescentes seria prejudicado. Esta psicanalista acredita que a televisão é a principal fonte de lazer e informação para as crianças. Segundo ela, o conteúdo exibido na telinha influencia o comportamento e a formação de valores éticos. Se a gente tivesse que dizer que a criança se forma de uma parte inata, depois a família e depois a escola, o seguinte estruturador de percepção da criança é, de fato, a televisão e todos esses meios das novas mídias. Um país como o nosso, em que ainda há um acesso pequeno, vamos dizer, outras formas de lazer, significa que as crianças ainda, a maioria das crianças tem esse lazer na televisão. Cartilha do Ministério da Justiça sugere que os pais monitorem o que os filhos assistem na televisão. Aqueles que se sentirem constrangidos diante de algum programa ou cena, podem denunciar às emissoras a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, pelo telefone 0800 619 619. As reclamações também podem ser feitas pessoalmente ao Ministério Público ou enviadas ao Ministério da Justiça pelo e-mail dejus.gov.br Para falar mais sobre a adequação dos programas de TV à faixa etária dos telespectadores, nós recebemos Fábio Sene, um dos coordenadores da Agência de Notícias dos Direitos da Infância. Obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Por que a decisão do STJ, em que deve ser observado a classificação indicativa no horário de verão e na mudança dos fusos horários aqui no Brasil, por que ela é bem-vinda? Bom, essa decisão do STJ, ela reforça que as empresas têm que cumprir a classificação indicativa também no horário de verão, que é quando há uma diferença de mais uma hora entre alguns estados do norte, principalmente, e os estados da região sul e sudeste. Então, ela faz com que no próximo ano, quando o horário de verão novamente for estabelecido pelo Estado brasileiro, as empresas tenham que gravar a programação e tenham que adequar a sua programação à classificação indicativa. Ok. Nós temos dúvidas de cidadãos. Vamos ouvir a primeira? Vamos lá. Qual o risco de um programa, assim, de conteúdo inadequado para o desenvolvimento de crianças e adolescentes? A gente já tem um histórico de estudos no mundo todo, indicando que há muita relação entre comportamento violento no futuro, dificuldades de aprendizagem com determinados tipos de conteúdo. Então, é importante que essas pesquisas continuem. Acho que no Brasil é preciso que a gente invista nisso um pouco mais. Mas o que a ANDI tem de experiência ao longo desse tempo de trabalhar com essa questão é entender que diversos estudos já demonstraram muito claramente que há impactos. Então, na medida em que há impactos, o Estado brasileiro decide regular isso de alguma forma. Quer dizer, não vamos correr esse risco. Acho que esse risco, quando se trata de crianças e adolescentes, é muito delicado. E no caso, a sociedade civil também pode atuar para fazer pressão em cima das emissoras? Isso. Em nenhum lugar do mundo funciona. A TV ganha qualidade. É aprimorada sem a participação da sociedade. A sociedade precisa o tempo todo acompanhar, seja os pais, seja a associação de pais, seja a própria sociedade civil organizada preocupada com o direito da infância, seja a sociedade que está preocupada com o direito à comunicação. Em vários sentidos, é preciso que a sociedade esteja pressionando, acompanhando, insistindo para que a qualidade seja melhorada e, efetivamente, a gente tem a TV que a gente quer para o nosso país e para as nossas crianças. Ok. Nós temos outra pergunta que ouvimos nas ruas. Vamos conferir? Controlar o que as crianças veem não é dever dos pais? A classificação indicativa funciona como um indicativo justamente para os pais. Quer dizer, os pais podem escolher aquilo que os filhos devem ou não assistir. justamente nesse horário que não é permitido algumas inadequações, é justamente o horário que os pais estão trabalhando, na maioria dos casos. Pois é, é essa a questão. Então, é por isso que é importante ter nesse horário que a criança mais assiste a televisão, é por isso que precisa ter essa vinculação de faixa etária. E é por isso que, no caso dessa decisão do STJ, nós não podemos deixar as crianças do Acre com uma situação diferente das crianças aqui de Brasília e Rio e São Paulo. Quer dizer, as crianças do Acre têm os mesmos direitos e não é porque tem uma diferença de fuso horário que elas vão ter uma informação diferente na hora da classificação indicativa. Ok. Nós temos outra pergunta de um cidadão. Bom, essa é um pouco uma ideia que as pessoas, um pouco equivocada que as pessoas têm da classificação de que é uma espécie de censura, que há um escritório cortando as coisas e indicando que as pessoas podem ver ou não. Isso, de fato, não acontece, a classificação indicativa. Primeiro que ela não vale para o jornalismo, a publicidade e outros tipos de formato, ela é específica para a questão do entretenimento. E, nesse sentido, ela só pode ser alterada, o Ministério Público, o Ministério da Justiça, só podem reclamar determinada coisa a posteriori. Temos mais uma pergunta. Queria saber por que tiraram a cena da propaganda das vaianas do ar, se sendo que passam muito cenas absurdas de mulher mostrando bundas, seios, homens fazendo cenas eróticas na televisão, novelas, e não é tirado do ar. Estamos mudando um pouco de assunto porque a questão da publicidade, como eu disse, não está exatamente vinculada à classificação indicativa. No caso da publicidade, há outros meios da sociedade reclamar e exigir o cumprimento. Se a sociedade pressionar e se sentir incomodada, há maneiras de reclamar. O Ministério Público é uma delas. A campanha da Câmara dos Deputados, quem financia a bacharia contra a cidadania, também pode ser acessada. O cidadão pode denunciar uma cena, um programa, um tipo de conduta que ele não ache adequado. E essa campanha faz com que isso seja depois divulgado. Então ela insiste para que essa qualidade da programação seja mudada. Então há formas de pressionar para isso. Obrigada pela presença no nosso programa.